Na madrugada de hoje, por volta de uma hora da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel, o Rio Watan Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes, o senhor Chester Stanley Petrones, disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa baseada na lei Afonso Arinos. Foi um momento de muita dor, não é? Porque o racismo, ele dói na alma. Quem não é preto, nunca vai entender isso. E eu sabia que aquilo não podia acontecer. Eu não poderia ser discriminada, ser humilhada por causa da cor da minha pele.